E na nossa região sul não foi diferente. Em Criciúma e Tubarão, multidões se formaram em frente aos quartéis do exército para firmar posição de forma ordeira. Em Tubarão, centenas de pessoas se reuniram ao longo da terça-feira em frente à terceira companhia do 63º Batalhão de Infantaria na rua Lauro Miller. Com bandeiras do Brasil e roupa com as cores verde e amarelo, se manifestaram em favor do presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições de domingo. Os manifestantes ainda levaram um trio elétrico para o local, mas a maioria dos discursos foram feitas do meio da multidão. Além da rua Lauro Miller, a avenida Marcolino Martins Cabral também concentrou manifestantes. Caminhões, carros e até a cavalaria do CTG Cidade Azul desfilaram. Já em Criciúma, os atos ocorreram em frente ao 28º Grupo de Artilharia de Campanha, o GAC, na rodovia Luiz Rosso. Os manifestantes estão no local desde a noite de terça-feira e seguem nessa quinta em protesto aos resultados das eleições nacionais. O ponto alto da manifestação ocorreu nessa quarta-feira. Aproximadamente 10 mil pessoas circularam pelo local. Segundo a Polícia Militar, tanto em Tubarão quanto em Criciúma, os atos ocorreram de forma pacífica. Como você já viu no primeiro bloco, o Grupo ND lançou um texto editorial publicado hoje no Jornal ND em que se coloca a favor de toda manifestação de pensamento que seja sem violência e que não impeça o direito constitucional de ir e vir.